Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia, uma brasileira na Alemanha, que vive no supermercado, que faz compras, que acompanha os preços, que olham as prateleiras vazias, num momento de crise aqui na Alemanha. Olha, eu não ia fazer vídeo não, mas eu fiquei impressionada com o estado do mercado hoje. Já tem um tempinho que eu não venho aqui nesse mercado, esse aqui é o mercado do Oreve, eu botei o óculos, eu não tô aqui pra passar informação errada, nada disso. Tô aqui, vim aqui no mercado, hoje segunda-feira e o mercado tá assim, o mercado tá desse jeito. Olha aí as mercadorias, faltando, 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 faltando. E vocês podem reparar todo tipo de prateleira aqui, de produtos variados, né? E vocês podem reparar todo tipo de prateleira aqui, de produtos variados. Todos estão faltando alguma coisa, sabe? Sempre tá os espaços assim, vazios. Tá desse jeito. Olha só. Isso aqui antigamente, era tudo cheio, entupido, entupido de mercadoria. Eu nunca vi assim, desse jeito. De tá faltando alguma coisa, entendeu? Esses espaços vazios aqui, ó. Ó. Não é típico daqui. Não é típico daqui. Eu tô no supermercado Oreve, é um dos mais carinhos. Supermercado de Ricão. Mais que tá assim, desse jeito. Não falta mercadoria. Mercadoria tem, só que diminuíram a quantidade, né? E aumentaram os preços. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Aí eles colocam isso aqui, ó, pra enganar o bobo, né? Plaquinha de desconto. Mas olha só, um pacotinho de macarrão por R$ 1,49. Um pacotinho de macarrão. Dessa marca, que é um pouco mais cara, claro. Tá assim. Olha aqui a parte dos doces. Olha aí, chocolates, como estão. Minha irmã está aqui indignada. Elas vão repor ali, ó. Elas vão repor aqui o chocolate. Mas só que um chocolate da Milka, quanto é que tá aqui? R$ 1,25, ó. Tá de R$ 1,29. R$ 1,29, né? Tô sem óculos. Bota o óculos, Katia. Tá de R$ 1,29. Um chocolate da Milka custava R$ 0,60. Agora tá o quê? O dobro. O dobro. E olha aí como é que tá. Olha isso. Olha os espaços ali vazios. Vocês estão vendo turistas. Que é isso, Brasil? Que é isso? É a coisa que ela mais gosta, chocolate. Mas, é... Sinto muito. Não tem mais chocolate barato aqui na Alemanha. E aqui ainda pior. Olha isso. Até Haribo, gente. Pode ser que seja um dia de reposição, eu não sei. A gente não sabe. Tem até um amendoizinho. Não tem amendoizinho. Cabo. Que esse aqui é o baratinho, ó. Esse daqui era R$ 0,99. Amanhã queria um amendoizinho. Mas... Não tem. Esse daqui só fica os mais caros mesmo. Olha. Olha o material de limpeza. Bora, irmãzinha. Pegou um carrinho aqui pra gente pegar as compras. Esse mercado do Reve. Eu sempre vinha com o meu sogro. Mas... Ele não vem, né? Ele tá internadinho, como vocês sabem. E... A gente veio tomar um cafezinho ali, na cafeteria. Com as minhas visitas. E a gente resolveu vir aqui no mercado. Porque a gente quer comprar uns petiscos. Petisco, coisa rápida pra colocar na bolsa. Sair, dar um passeio. Provavelmente nós vamos pra piscininha. Que está calor aqui na Alemanha. Estamos no verão. Mas, de repente, eu vi que o mercado está, assim... Faltando muita coisa. Assim... Eu não sei se eles estão repondo as coisas. Eu não sei o que está acontecendo. Mas... Olha só as imagens. Vejam e tirem suas próprias conclusões. Tá bom? O que é que vocês estão achando? Essa daqui é a parte da água. Essa daqui é a parte da água. E a parte da água está assim. Essa parte... Essa parte da água. Tem uns suquinhos aqui. 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 Aqui tem umas bebidinhas. Aqui, ó. Aqui tem. Tem umas bebidinhas. Aqui. Aqui. É desse lado. Ó. Ah, não, gente. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Olha isso. O que é que tinha aqui? Que eu não sei. Sal. Gente, o que é que é isso? Será que vão mudar a loja de lugar? Olha aí. Ó. Não. Diga... Não. Diga aí. Tá normal? Tá normal? Não tá. Olha, eu não sei. Pode ser que estejam mudando a loja. Porque aqui, ó. Aqui. Aí. Estão mudando alguma coisa. Não é possível, não. Vamos aqui procurar um suquinho. Assim. Mãe, eu disse. Ah, não. Tá cheio. Tá cheio de comida. Tá cheio de coisa. Tem. Os produtos tem. Mas assim. Olha, mãe. Assim. A gente nunca teve isso aqui, assim, na Alemanha. Esses espaços vazios. Vem cá, vem aqui. Venham cá. Furo de reportagem. Assim. Ó, mami. Assim. Vem ver. Deixa eu mostrar. Que ela disse que... Né? Que... Não tá faltando. Realmente não tá. Ó. Tem suco? Tem. Agora vem cá. Vem essa parte aqui. Olha aqui como que tá. Vazio. Vazio. Né? Tá em Salvador. Tá assim também. Vocês escrevem aí nos comentários. Se tá assim. Eu tô dizendo, assim, que eu nunca vi, assim, dessa forma. Aqui. Desde quando eu moro aqui. Nunca. Nesse mercado aqui. Nunca teve assim. Quer dizer o quê? Aí. Vamos lá. As turistas no supermercado. Já pegou tudo, mamãezinha? Já. Já. Já pegou? Lé. Em casa tem presunto, tem queijo. Mamãezinha querida no meu coração, Lé. Aqui. Amanhã fica olhando todas as marcas. Olha como é, ó. Todo bonitinho, assim. Uma florzinha. Tá de 1,79. É gostoso esse salame. Não. Depende. Esse daqui é da marca Durev. Os valores são melhores. Da marca do mercado é mais barato. Vou explicar ela aqui. Olha elas vendo o que é que vão levar para o clube. Aqui, ó. Esse daqui que é o mais barato. Tem esse daqui, ó. Tipo mortadela de 1,29. Ainda tem queijo e ainda tem mortadela lá, gente. Aí. Pronto. E aí, o que acharam do mercado de rico? Rico. De rico? É rico. Só tem rico aqui. Olha lá, olha ela ali, ó. Olha a riqueza. Olha a qual. A gente só vive fazendo supermercado. Só vive só... É. A gente só vive no mercado. A gente só vive nas compras. Só comprando comida. É, só comida. E aí, tá cara a comida aqui? Tá. Tá caro? Tá. A india, as batiseiras vazias. É, tá pra aí. As batiseiras estão vazias. Tá tudo a mesma coisa no mundo todo. O mundo todo tá caro. Não tá... Agora sim. Aqui você não acha bife? É, não. Xixinho de pranjo? Não. Colchão de porco? Não. Não tem. Ok. É só massa. Tome de brecha. É só... É só pão. É só pão. É carne moída. Carne moída. Carne moída. Ah. Bom, pessoal. Eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do supermercado aqui com as minhas visitas. Que vieram aí, ó. Do Brasil. Da Bahia. E aí, ó. E aí, ó. É, ó. Mas... E aí, gostaram do supermercado? Gostamos. Gostamos do mercado, sim. Gostamos do mercado. Mas tá tudo caro. Tá tudo caro. Tudo, muito caro. Tudo, muito caro. Comida tá caro. Deixa eu avisar logo ao Brasil. Ao Isô Brasil. Brasil, esse ano, não vai ter chocolate. E é... Avise. Avise. O chocolate tá caro. Foi bem mais caro. Né? Aumentou. Aumentou muito. Até o mais baratinho agora tá mais carinho. Não tem lembrancinhas. É a crise. A lembrança era o chocolate. A lembrança era o... É. Bom, sinto muito, pessoal. Então não vai ter chocolate. Já estão avisando. Não contem com isso. E essa é a realidade daqui. Estamos em crise, realmente. Tá tudo mais caro. Tem mercadoria? Tem. Tem mercadoria. Mas tá mais caro. E tá faltando algumas coisas. As prateleiras estão assim. Do jeito que vocês viram aí. Então é o mundo todo. Porque no Brasil também está assim. Então. Pois é. Vamos fazer nossos estoques. Né? Tendo nosso alimentinho em casa. Porque quando tiver muito caro. A gente já tem ali. Já economiza, né? Deixa aí o meu like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau. Olha. Ficou até rimado aí. Tchau. Tchau.